E aí minha amiga Galera da veterinária Que achado desse aqui No focinho dela Como é que é o nome? Dessa lubrificação aqui Essa umidade no focinho dela Quem sabe Olá pessoal Então pra falar um pouco sobre Esse achado Que foi apresentado nesse vídeo Falar um pouquinho da importância Da inspeção e palpação A inspeção é aquela parte Do exame físico que nós vamos utilizar Inspecionando, vendo Com os nossos órgãos dos sentidos Os olhos, com a visão E a palpação nós vamos palpar E por que é importante fazer isso? A importância do exame físico na clínica A gente tem que saber o que é fisiológico Então esse achado que a gente viu nessa vaca Isso ali é um achado fisiológico Ele é chamado de múfulo presente Certo? Múfulo é essa região do focinho Essa região nasal Do animal Anatomicamente falando Essa região do focinho E a gente na clínica Na semiologia Como forma de exame Um termo semiológico A gente chama de múfulo presente Quando ele está úmido Quando ele está No úmido ele está normal Ele está fisiológico Então isso está dizendo que o animal Está em homeostase Está certo? Por isso que se diz múfulo presente E da mesma forma Se o animal estiver com algum problema De hidratação Se ele estiver desidratado Se ele estiver com febre Com algum problema de recicamento Dessa região do focinho A gente chama de múfulo ausente Então isso é muito importante Para a gente observar Como é que está o estado geral do animal Principalmente Se tratando dessa questão De hemodinâmica De hidratação E também da questão De um processo possivelmente Infeccioso Inflamatório Nos casos de febre Por isso que é muito importante Observar Se o múfulo Que é essa região Ela está brilhosa Ela está úmida No que a gente está percebendo Se ela está molhadinha Ele está presente Múfulo presente Se estiver seco Ressecado A gente chama de múfulo ausente Isso está indicando Que eu posso ter Algum processo enfermo E quando a gente fala Da palpação Eu também posso lançar a mão De tocar essa região E ver que no normal No fisiológico Ela vai estar um pouco mais fria E úmida Devido a umidade Ela vai estar um pouco mais fria Que o resto do urbo Mas quando o animal Está com ela ressecada No processo de desidratação E febre Ela vai estar mais quente E seco Então a palpação Também vai utilizar muito nisso A gente vai poder abordar Dessa forma Está ok? Então não se esqueçam Quando vê uma vaca Com o nariz molhado Com a venta suada Como popularmente O pessoal diz Isso é o múfulo presente E é muito bom também Que a gente oriente A gente vai ter 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 Se ela tem o múfulo presente Porque se ele começar Um dia a observar Que ela está com essa alteração Está com a venta seca Quando o múfulo não está presente Quando está ausente Isso está dizendo Que ela está com algum problema Na sua saúde Um início de febre Ela pode estar com febre Ou desidratada também Está certo? Então muito obrigado Pela participação de todos Que responderam E vamos continuar estudando Valeu